E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora uma quinta-feira agitada rapaziada, para o Tottenham aqui, tá? Eu quero explicar para vocês como é que vai ser o esquema. Hoje vai ter dois vídeos, tá? Hoje vai ter dois vídeos e amanhã vai sair um. Porque tem muita transferência do Tottenham agitando essa quinta-feira, tá? E não dá para eu gravar tudo em um vídeo, senão vai dar mais de 20 minutos aqui tudo. Então eu vou fazer dividido, um vai sair agora pela manhã, 9 horas, o outro vai sair mais na parte da noite e amanhã sai mais um, tá bom? Para vocês já ficarem espertos aí já. Galera, então vamos lá. Vander vem, né? Vander vem praticamente acertado com o Tottenham. A gente pedia tanto por um zagueiro, por um bom zagueiro, por um bom zagueiro. E aparentemente ele vai vir, tá? Dizem que está em fase finais as negociações aqui com o Wolfsburg. Eles têm que chegar num consenso ainda sobre, acho que umas taxinhas, parece. E foi informado agora de manhã pelo Fabrício Romano que o Levi tomou as rédeas da negociação. Ele vai negociar direto com o Wolfsburg para tentar achar a solução mais rápido, né? Porque hoje já é quinta-feira. Cara, a próxima sexta já começa a Premier League, né? O nosso jogo é só no domingo, mas tem que trazer, né? Porque essa semana já começam os preparativos, né? Claro que vai ter o troféu Juan Gamper ainda contra o Barcelona para disputar. Mas não deixa de ser um amistoso ainda, né, rapaziada? Valor da transferência do Van Der Veen, 30 milhões, rapaziada. 30 milhões, constado aqui. Nada muito surreal. Nada muito surreal. É um preço por um bom zagueiro que pode se tornar um dos melhores da posição no futuro. Porque tem muito potencial para isso. Um zagueiro alto. Um zagueiro bem alto, diga-se de passagem. Pode jogar tanto como zagueiro como lateral esquerdo. Ele é canhoto. E se apresenta muito bem. Muito bem mesmo. Ao ataque. Então, a gente vai estar servindo de um grande zagueiro, rapaziada. De um grande zagueiro. A dupla para o Romero está aí. Van Der Veen e Romero indiscutível lá atrás. A gente tem que torcer para ele se adaptar logo. A Premier League. Que, como eu tinha dito num vídeo que eu fiz sobre ele. Dos tantos vídeos que eu já fiz sobre ele. Ele vai ter que se adaptar muito aqui à liga. Porque aqui você vai ter que tancar jogadores muito rápidos. Muito rápidos mesmo. Jogadores técnicos. Muito técnicos. Então, adaptação para ele. A gente tem que entender que vamos ter que ir com calma nele. Se acontecer alguns erros no começo. Entender que faz parte da adaptação. Porque a qualidade dele está ali dentro. Está dentro do jogador. Dizem aqui que o contrato pode estar sendo fechado ainda essa semana. Ainda essa semana. Porque ainda é quinta-feira. Tem amanhã, sábado, domingo, tudo ainda. Para na próxima semana ele já estar se apresentando com os jogadores. Os jogadores estão fazendo aquelas mídias sociais ainda que precisa fazer. Para a escalação e tudo mais. Cara, muito importante. Muito importante. Era a posição que a gente mais precisava. Mas precisávamos mesmo. E agora temos. E, cara, acrescentar mais uma transferência aqui que está rodando. É que o Tottenham ainda está tentando tapsoba. Tá bom? Isso é muito grande. Cara, isso é muito grande. Pode vir não acontecer como eu acho que não vai acontecer. Porque o Vanderbilt já está totalmente encaminhado. É legal ver que está tendo um pouco dessa atitude. Se eu não me engano já teve até proposta. Foi de 40 milhões mais umas taxinhas. Aquelas que sempre elevam um pouquinho mais o preço. E o Leverkusen não aceitou. Não aceitou 45 milhões. Aí já vai ficando salgado já, né? Porque o tapsoba, ele é... Esse é o valor dele. 45 a 50 por aí. Não dá para passar disso, né? Senão já vira uma loucura também. Mas essa era a informação, tá, rapaziada? Que podia estar acrescentando aqui para vocês o tapsoba. Tottenham está tentando ainda. Está tentando. Mas o que importa é que já está praticamente acertado com o Vanderbilt. Mas não tem muito mais o que acrescentar aqui, tá, rapaziada? Fiquem espertos que vai sair mais um vídeo hoje de transferências. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like que é muito importante. Para a gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Até a próxima. E fui! Tchau, 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 tchau.